Continuando, gatas. E eu acho que minha mãe gosta do meu pai. Eu acho. Mas eu não acho que meu pai seja o amor da vida dela. Eu acho que meu pai seja pra vida dela. Tem situações que eu não acredito isso. Ai, de que tem o amor da sua vida e o amor pra sua vida. Tem situações que eu não acredito. Mas no caso da minha mãe, sim. Porque a minha mãe, ela engravidou do meu pai. E o meu pai, eles nunca foi de discutir muito na minha frente. Mas o meu pai, ele sempre sentiu isso. Sabe? Eu sempre fui a menininha do meu pai. E o meu pai sempre muito feliz por ter eu. E a minha mãe, ela sempre foi feliz pela vida que ela tinha naquele momento. Tipo, ter uma situação boa financeiramente, essas coisas. Mas eu sempre senti que ela tem um amor incubado dentro dela por alguém. Que não deu certo. E que ela dá graças a Deus que não deu certo. Mas sabe quando você... Aquilo... E se eu tivesse tentado? Como eu estaria hoje em dia? Ela deve ter essa dúvida dentro dela. E eu tenho certeza. Porque quando eu falei... Sabe quando a pessoa cala e consente o que você tá falando? Ela meio que afirmou. Aí eu falei pra ela. Você teve. Você teve alguém na sua vida. Você não me fala. E você não vai me falar. Óbvio. Mas se você teve alguém na sua vida que você namorou. Que você pretendeu casar. Aquela pessoa que te dá um frio na barriga. E ela falando assim. Vai pro teu quarto. Eu falei. Eu tenho certeza. Certeza. Escreve o que eu tô te falando. Eu não vou ser igual você. Eu tenho orgulho de você. Mas eu não vou ser igual você. Se um dia eu tiver uma filha... E ela regalou o olho desse tamanho. Só de eu falar na possibilidade de um dia eu ter um filho. Eu falei. Se um dia eu tiver uma filha... Eu não vou ser desse jeito com ela. Ela vai ser a minha amiga. Sabe? Se ela se apaixonar por uma pessoa que não é boa pra ela... Eu não vou proibir. Eu vou deixar ela viver aquilo. Mas de um jeito que ela tenha eu como amiga. Porque se der errado ela vai ter eu. Agora você não. Você tá me proibindo de viver o que eu quero viver. E por conta disso eu vou embora. E se eu quebrar a cara? Ou se der muito certo? Você não vai tá lá pra ver. Você não vai. E isso vai... Isso na sua cabeça no futuro vai... Plantar um vazio em você. Você vai se culpar tanto. Pensado. E se eu tivesse do lado da minha filha? Ela... Você não sabe de nada. Vai pro seu quarto agora. Aí eu... Pode deixar. Pode deixar que eu vou. E nisso eu ouvi o barulho do carro do meu pai chegando. Aí eu ouvi o barulho do carro do meu pai. Aí eu subi pro quarto. Comecei a arrumar minhas coisas. Mandei mensagem pra Luísa. A Luísa não me respondia. Aí eu mandei mensagem pra Luísa. Mandei mensagem pro Gabriel. Mandei mensagem pra minha cunhada. E eu tipo... Muito mal, gente. Muito mal. Porque eu nunca saí de casa. Eu pensei assim... Ah, eu vou morar sozinha? Vou. Mas... Aos poucos, né? Não vou pegar as minhas coisas e tchau. Tô indo embora. Então eu tava muito desesperada. E aí eu mandei mensagem pra Luísa. Comecei a ligar pra Luísa. Eu pensei... Vou ir pra casa da Luísa. Só que ela não me atendia. Eu não queria ir pra casa do Gabriel, gente. Não queria... Ah, então no começo do relacionamento eu ia morar com o cara. Não é desse jeito. E eu sei que eu não ia conseguir alugar uma casa naquele momento. E ir morar sozinha naquele momento. Até porque... Né, gente? Eu tava recebendo, mas quem me ajudava eram os meus pais. E querendo ou não, você tem contas a pagar, gente. Plano do meu celular, minha faculdade, condução do meu trabalho. O que eu recebia no meu trabalho não eram lá aquelas coisas. Higiene básica. Mulher é caro, entendeu? Manter as minhas coisas. Então quem fazia tudo isso eram meus pais. Então... Eu sabia que não ia conseguir alugar uma casa. Então eu tava arrumando as minhas malas ali. E eu enfiei tudo dentro das mochilas que eu tava achando. Porque minhas malas estavam tudo no closet dela. E aí eu tava colocando o básico do básico ali. Pegando meus produtos assim. Enfiando tudo dentro da bolsa. Minhas maquiagens. Meus tênis. Eu pensei, eu vou levar roupa pra mim embora e não voltar a buscar. Então eu vou levar sim. Tô nem aí que ela me deu. Eu vou levar. Tô nem aí. E aí eu tava meio que desesperada. Porque eu não queria pedir ajuda pro Gabriel. Eu só mandei assim, Gabriel. E comecei a ligar pra ele. E ele não me atendia. A última mensagem... Ele não me atendia. A última mensagem foi minha. Eu falando assim... Pera aí que eu já te respondo. Tô falando com a minha mãe. E ele tinha falado assim... Que ele tava indo não sei na onde buscar o negócio pra irmã dele. E eu comecei a ligar pra ele. Eu pensei, ele deve estar na moto. Não vai me atender agora. E eu lascou. Meu pai chegou. E eu comecei a ouvir os gritos. Minha mãe começou a falar assim pro meu pai. Isso é tudo culpa sua. Você mimou ela demais. Isso é tudo culpa sua. Agora você vai lá e dá um jeito. Se ela for embora daqui, ela vai perder a mãe dela. Ou é eu ou é esse menino. Esse menino chegou agora na vida dela. Nem conheço e já odeio ele. Gente, olha. É umas coisas tão... Sabe? Tipo assim... A sua própria mãe falar... Ou é eu ou é ele. São amores diferentes. A sua mãe é óbvio que eu prefiro a minha mãe. Só que ela tava sendo muito tóxica. E naquele momento eu só queria estar longe dela. Só isso. Eu só não queria ter mãe. Continuando, gatas. E aí ela começou a colocar a culpa. Gente. Culpa dela. Tudo dela. Não. Óbvio que o meu pai também tem culpa. Mas é mais dela. Porque ela que sempre me prendeu dentro de casa. Ela que sempre teve medo de eu ter... O mesmo... O mesmo... A mesma escolha que ela, né? E isso sempre me fez muito mal. Porque eu sempre pensei... Se não fosse eu... A vida dela teria ido pra frente. Teria andado. Por conta de mim não andou. Entende? Então isso sempre pesou. E ela sempre deu a entender isso. E sempre teve medo eu engravidar. Sempre. Ela sempre falou. Portanto que você não engravide. Entendeu? Só que ela nunca... Gente. Eu penso assim. Não é mais fácil a mãe, o pai pegar e explicar pra pessoa. Ó. Toma cuidado. Quando você começar a gostar de alguém. Se previne. Faz isso. Do que você privar a pessoa de uma vida toda com medo dela cometer o mesmo erro que você. Que às vezes nem é erro. Às vezes a pessoa tem vontade. Eu, por exemplo, eu tenho vontade. E eu conversando com o Gabriel. Ele uma vez... Conversando em aliação com ele. Ele uma vez falou assim. Já pensou em ter filhos? Aí eu falei. Não, não. Não. Não penso. Aí ele. Mas por quê? Eu não sei. A minha experiência com isso não é muito boa. Eu nunca tive experiência com crianças. Então eu tenho um pouquinho de trauma. Aí ele. Eu quero ter um filho com você. Aí eu. Pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Tu tá arrepreendido. A palavra tem poder. Não fala isso não. Aí ele. Não. Mas não agora. Um filho planejado. Se casar. E eu tipo assim. Gostei da ideia. Então. Ela fez tanto isso na minha cabeça. Que eu criei um trauma de uma coisa que eu... Que eu nem vivi, né gente? Nem vivi. Já tenho trauma. Então. É. Tudo bem. Mulheres que não querem de jeito nenhum ter filhos. Mas. Eu sei que um dia vai despertar isso em mim. Meu. Já casada. Estável. Eu sei que um dia eu vou querer. Entendeu? Então. Seria mais fácil ela me aconselhar. Do que ela fazer isso. E aí eu comecei. Eu ouvi ela culpando o meu pai. E o meu pai. Tipo. Cadê ela? Cadê ela? E ela falando. Ela vai embora por causa de você. Colocando a culpa no meu pai. De uma coisa que é culpa dela. Eu estava indo embora de casa. Por culpa dela. Porque ela fez isso com a minha vida. Não foi meu pai. Não foi outra pessoa. Foi ela. O que que o meu pai deixava. Ele poderia ter impedido. Mas. Foi ela. E aí ela gritando. Falando que era culpa do meu pai. E eu estava tipo arrumando a minha bolsa. Chorando muito. Gente. Muito, muito, muito. Olhando tudo em volta do meu quarto. Assim. Sabe. Chorando. E muito triste pelo que eu estava passando. E aí o Gabriel começou a me ligar. Aí. Juro pra vocês. Na hora que eu atendi. Eu chorando. Eu falei. Gabriel. E eu chorando muito. E ele. O que que aconteceu? Você está. Mais de onze ligações perdidas. Na hora meu pai entrou no quarto. E eu com o telefone. Assim. Tipo. Eu com o telefone assim. E aí. Meu pai entrou no quarto. E eu fiz isso. Sabe. Tipo. Chorando. E o meu pai. Parado. Olhando pra mim. Você não vai embora filha. Aí eu falei. Pai. Eu não quero mais. Eu não quero mais. E eu chorando. E ele. Pai. Eu. Pai. Não. Não. Não tenta me convencer. Eu só quero ir embora. Depois a gente conversa. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Eu quero que você me entenda. É que você é o melhor pai do mundo. Você foi o melhor pai do mundo pra mim. Independente dos defeitos. Independente de tudo. A minha mãe não me deixou viver. Então eu não quero. E o Gabriel ouvindo tudo. Ele. Você não tem pra onde ir filha. Não tem problema pai. Ele. Não. Eu vou mandar dinheiro pra você. Hoje você dorme lá na Luísa. Amanhã você vem pra casa. E a gente resolve. Eu não pai. Eu não vou voltar pra essa casa mais. Meu pai. Calma. Vocês estão nervosas. Eu não pai. Eu não vou voltar pra essa casa mais. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais que todo mundo me pegue em um pote. E me coloque em um pote. Assim. Vou guardar no armário. Quando ela tiver 30 anos. Ela vive a vida dela. Eu quero viver a minha vida. Eu quero sair. Sem precisar se preocupar. Se a minha mãe vai surtar. Se a minha mãe vai me impedir de sair. Ela é o que? Eu já sou maior de idade. Ela é o que? Eu já trabalho. Eu faço tudo o que vocês querem. Tudo o que vocês me pedem. E isso. Gabriel ouvindo. Tudo o que vocês me pedem. E tudo isso. Porque eu tô gostando de uma pessoa. Que não é que nem o senhor. Porque ela já errou. Eu tenho engravidado. Mas o senhor é o potinho de ouro dela. É isso? E ele tipo olhando assim pra minha cara. E eu. Não. Porque parece que é isso. Ela errou e tem engravidado. Mas acertou nas condições. Pelo amor de Deus pai. Eu vou atrás do meu. Eu trabalho. Eu corro atrás. Eu não preciso que o senhor e minha mãe me dê as coisas. Eu só queria paz. Vocês poderiam pegar todo o dinheiro que a gente tem. E ficar pra vocês assim. E não me dar nada pai. Essa casa tudo. Eu só queria ter uns pais que me apoiasse. Que me aconselhasse. Se eu errar. Me ensina. Mas me ensina deixando eu errar. E não vocês impedindo. Que eu conheça pessoas. Que eu viva. Que eu saia. Vocês me protegem de uma coisa assim. Que quem deveria proteger é de vocês mesmos. Continuando. E o meu pai chorando. E o meu pai chorando muito. Ele falando. Não. Minha filha. Eu não vai. E o pai. Não tenho o que conversar. Ele não. Filha. Você não vai. Eu. Você não vai. Não existe mais. Não existe mais isso pai. Eu não tenho mais. Deze anos de idade. Que vocês viram pra mim. E falam. Você não vai. Você não vai fazer. Que vocês me compram. Com uma boneca. Com um doce. Pra mim não conhecer gente nova. Pra mim não viver. Se eu tô gostando de alguém. Deixa eu viver esse amor. Deixa. Eu sair com meu namorado em paz. Ele. Não filha. Você pode. Eu não posso. Pai. Eu não posso. Sabe por que que eu não posso? Porque. Toda vez que eu sair com ele. Eu vou ter que. Chegar em casa. E ouvir a minha mãe. Falar que eu não vou ser ninguém na vida. Que. Daqui a pouco eu vou engravidar. Que eu tô com uma pessoa. Que não tem condições. Que não vai me dar futuro. Que eu ouvi ela falando daqui. Que eu vou acabar. Não sendo ninguém na vida. Que ela quer que eu seja. Quem ela não foi. Não é nem quem ela é. Porque eu tenho orgulho dela. Eu tenho orgulho do senhor. Mas ela quer que eu seja. Quem ela não foi. Quem ela não conseguiu ser. E eu não vou viver a vida dela. Que ela nem viveu por ela. Eu vou viver a minha vida. As minhas escolhas. E eu tô indo embora. E nesse ele começou a chorar. 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 Eu falei. Pai. Pelo amor de Deus. Só me apoia. Só deixa eu ir. Só isso que eu te peço. Eu vou ligar pro senhor. Eu vou avisar onde eu tô. Ele pra onde você vai. Filha. Pai. Só deixa eu ir. Só deixa eu sair. Se for pra voltar. Eu vou voltar. Se for pra minha mãe. Ir atrás de mim. Ela vai vir. Se eu tiver errado. Eu também vou vir atrás. Só deixa eu ir. Sem o senhor passar mal. Sem ela passar mal. Sem essa manipulação de você. Meu óculos. Meu óculos. Caiu, Giovana. Aí ele falou. Minha filha. Ele pegou na minha mão. Assim, gente. Falou. Minha filha. Eu tô aqui pra tudo. Eu entendo esse medo da sua mãe. Mas eu também entendo a sua vontade de viver. E eu tô aqui pra vocês duas. Tanto como pai. Como marido. E eu entendo o lado dele, né gente. E eu falei pra ele. Tá bom, pai. Eu amo muito você. Dei um beijo nele. Um abraço nele. Peguei as minhas três mutilas. Gente, lotei três mochilas grandonas. Assim, sabe? Essas bolsas de mão. E falei. Tchau. E ele me ajudando a descer assim na escada. E a minha mãe sentada. A minha casa era uma sala enorme. Assim. E tinha uns sofás. Assim. E ela sentada bem na ponta da escada. Assim, ó. E nisso, o Gabriel na ligação. Ele ouvindo tudo, gente. Tudo. E eu esqueci totalmente dele. Aí eu desci. Aí ela falou assim. Vai mesmo? Gente, sem derrubar uma lágrima. Sem chorar. Meu pai chorando. Eu chorando. Eu tava chorando de soluçar. Ela, você vai mesmo? Eu falei. Ivo. Ela vai por a culpa em mim? Ou no seu namoradinho? Aí eu. Não tem culpado. Se for pra quebrar a cara. Eu vou quebrar a cara pela minha vida. E não pela sua. Aí ela vai em frente. Vamos ver quanto tempo dura. Aí eu ouvi você falando que eu não vou ser ninguém, mãe. Eu ouvi. O seu medo é eu engravidar? Por quê? Porque foi um erro na sua vida? Ou o seu medo é que ele seja que nem esse seu namoradinho que passou pela sua vida. Que te causou tanto trauma? Ela, o que você tá falando? Porque eu falei na frente do meu pai. Ela, o que você tá falando, garota? Você não sabe o que você tá falando. Ela, ela perdeu a classe. Não é fina? Hoje eu fiz pra você sair da linha, né? Pois é. Mas eu tô indo embora. E eu quero falar pra senhora que tenho muito orgulho de você. Você se odeia tanto. Você tem um vazio tão grande dentro de você. Por ter tido uma filha. Por ter um marido, uma casa. Por você não ter começado a sua vida como você queria. Não sei o que aconteceu no seu passado. E, sinceramente, não me interessa mais. Você já fez o que fez na minha vida. Eu nunca pude ir na casa de uma amiga. Dormir na casa de uma amiga. Ela, mas eu tô começando a deixar. Você não tem que deixar nada. Você tem que me aconselhar. Senhora, manda em mim, sim. Por ser minha mãe, enquanto eu estou aqui. E se a senhora fosse a minha amiga, a senhora ia mandar pro resto da vida. Eu ia te respeitar o resto da vida. Mas se eu não te desrespeitar agora e sair da sua casa e viver minha vida, eu não vou viver nunca mais. Mas eu vou ser uma senhora de 40 anos vazia. Vazia, vazia, vazia. Sem amigos. Sem viver. Focada em trabalho e dinheiro. Trabalho e dinheiro. Que nem você. A senhora deve ter vivido muito na adolescência. Engravidou. E sei lá o que aconteceu na sua cabeça. Mas, pelo que eu sei, você odeia ter uma filha. E hoje a sua filha odeia ser a sua filha. E agora eu estou indo embora. Beijos. E foi isso. Saí andando, meu pai chorando. Eu carregando as bolsas. Aí pedi Uber pra casa da Lu... Continuando. Pediu Uber pra casa da Luísa. Ela não falou mais nada. Cheguei na portaria da Luísa. Ah, coloquei as bolsas dentro do Uber. Meu pai deu um beijo na minha testa. Pegou no meu rosto e falou... Eu te amo muito, filha. Muito. E eu sei que você vai voltar. Que vocês vão se resolver. Eu falei... Não, pai. Minha mãe não vai mudar. Tem coisas na vida que a gente não consegue mudar. Eu não consigo mudar uma pessoa. A pessoa tem que querer mudar. Por ela mesma. E pra minha mãe, é muito difícil ela se abrir. Ela ser uma boa mãe. Porque ser uma boa mãe pra ela... Ela ser assim, sabe? Fria. Calculista. Rígida com as coisas. E pra mim não é bom. Então, pra ela, ser uma boa mãe é isso. E pra mim não, gente. Pra mim, se fosse a minha filha, eu teria virado amiga dela e aconselhado. Olha, esse caminho aqui pra mim deu merda, hein? Não segue não, hein? Tô te avisando. Só que, enfim... Aí, entrei no Uber, pedi pra casa da Luísa. A Luísa não me atendia. No meio de tudo isso, quando eu tava... Quando eu tava saindo, assim, de casa, eu peguei o celular. Fui mandar mensagem pra Luísa e vi que tava na ligação. E desliguei no desespero, assim, sabe? Eu não queria falar com o Gabriel. Porque ele ouviu tudo isso. E eu fiquei constrangida, sabe? Por tá passando por isso. E ele começou a me ligar, me ligar, me ligar. E eu desligava pra ligar pra Luísa. E a Luísa não me atendia. E eu não queria chegar lá na casa dela com as malas. Porque a minha mãe ia ligar na hora pros pais delas e contar. A minha filha está... Na cabeça da minha mãe era isso. A minha filha está namorando um loia. Era isso que passava na cabeça da minha mãe. Pra mim, se eu assumisse qualquer outra pessoa, seria isso. Minha filha está perdida. Cuidado, hein? Cuidado com a minha filha. Então, eu queria chegar falando com a Luísa. Contando o que aconteceu. Pra Luísa falar com os pais dela. Porque se eu chegasse de primeira, assim, os pais dela... Ia na hora ligar pros meus, entendeu? E aí eu ligava, ninguém me atendia. E o Gabriel me ligando. Aí eu sentei, assim, na parte de trás da casa da Luísa. Eu falei, vou ficar aqui esperando. E eu comecei a chorar tanto, tanto, tanto. Eu colocava a mão, assim, na cara. E chorava tanto, gente. Tanto. Por tudo, assim, sabe? Que a minha mãe... É que é muita coisa. A minha mãe, ela sempre achou que... Trabalho e dinheiro era tudo. E quantas vezes eu queria ter ela por perto. Quantas vezes ela deixou de ficar comigo pra ela ir trabalhar. Quantas vezes ela... Eu já ouvi ela falando que, tipo, a pior coisa que ela fez foi ter engravidado. Então, isso ali tava na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. E eu tava ficando muito mal. E chorando. E o Gabriel ligando. E a Luísa não respondia. Continuando, gatas. E aí, eu tava sentada ali, chorando, perdida. Não sabia o que eu fazia. Não sabia o que eu falava. Não sabia como eu reagia. Tava perdida, gente. E o Gabriel me ligando muito. Aí, eu atendi. Aí, eu falei, oi. Sabe o que tava chorando? Oi. Aí, ele... Eu ouvi tudo que aconteceu. Eu tô aqui na sua portaria. Vem aqui agora. Aí, eu, tipo... Gabriel. Ele, não. Vem aqui agora, Vitória. Vamos resolver isso. Aí, eu... Eu não tô aí, Gabriel. Eu tô... Na onde a Luísa mora. Ele, tá bom. Me espera aí na frente. E desligou. Aí, lá vai eu. Que não é perto. Carregar todas as bolsas pra portaria. Tipo, aonde a Luísa mora. Aí, quando eu cheguei, ele já tava lá. E ele me ligando, me ligando, me ligando. E eu pensando. Ele já chegou, né? Só que eu tô com luz de bolsa. E eu chorando o caminho todo. Aí, quando eu cheguei na portaria, assim, que eu saí. Ele tava me esperando do outro lado da rua. Aí, ele, na hora, desceu do... Ele não tava de moto. Ele tava de carro. Ele desceu do carro. Pegou as minhas bolsas, assim. E foi pro carro e não falou nada. Ele não falou nada. Gente, ele desceu, assim, do carro. Aí, ele foi andando até mim, assim. Aí, ele olhou pra minha cara. Pegou as bolsas. E virou as costas, saiu andando. E eu, tipo... Fiquei sem reação. Aí, ele abriu a porta pra mim. Aí, eu dei a volta no carro. Ele abriu a porta pra mim. Pegou a outra bolsa que tava na minha mão. Colocou no banco de trás. Falou, entra. Aí, eu entrei. Aí, tipo... Tá, você respira. E faz... Eu fiz isso pra me acalmar. Aí, ele entrou. Ele falou, vamos pra casa. Eu falei, não, Gabriel. Procuro um hotel. Eu tenho um dinheirinho aqui guardado. Eu pago, pelo menos hoje. Até eu resolver minha vida. Ele, não. Você vai lá pra casa. Lá, tem pessoas que gostam de você. Que vai te apoiar. E que te entende. Você não é sozinha, Vitória. Você tem eu. Você tem a minha família. Então, você vai lá pra casa, sim. Aí, eu, não, Gabriel. Eu não quero incomodar ninguém. Ele, você não me incomoda. Você é a minha namorada. Você não me incomoda. E eu olhei pra cara dele, tipo... Namorar? E eu, tipo, assim... Hum... Mas, óbvio que eu tava triste, né, gente? Tô contando desse jeito agora. Mas eu olhei, tipo... Sabe quando você se sente acolhida? E aí, ele foi dirigindo. Aí, eu falei, assim... Você não vai falar nada? Você tava na ligação. Você ouviu tudo. Ele é a sua família. Eu não quero que você fale mal da sua família. E nem que eu fale mal deles. Se você quiser desabafar, eu tô aqui. Aí, eu, tipo... Continuação. E aí, eu, tipo... Eu quero desabafar. Aí, eu comecei a falar, gente. Nossa, não calava a boca. Eu falei, você viu o que minha mãe falou? Isso, isso e isso. E quer dizer o quê? E quer dizer o quê? E quer dizer o quê? E a gente comecei a falar tanta coisa, tanta coisa. E ele quer, tô vindo. E a Fri, eu tô falando demais, né? Aí, ele... Vitória, eu estou aqui pra você. Você não entendeu isso ainda? Que eu tô aqui pra você? Eu não vou dar opinião. Porque eu não conheço a sua família. Eu conheço quem eles são pra você. Então, eu não quero falar por você o que você deve ou não fazer. Mas o que você decidiu, eu tô aqui. Eu quero isso. Eu quero que dê certo. E eu não quero carregar a culpa de que você saiu de casa por conta que assumiu algo comigo. Aí, eu... Como você sabe disso? Aí, eu ouvi na ligação você falando pro seu pai. Porque eu não tinha falado pra ele, né, gente? Que eu tava assumindo ele pra minha família. Aí, eu ouvi você falando na ligação com o seu pai. Que você tava gostando de um menino. Que não sei o quê. Então, eu sei, Vitória. Eu sei que foi por conta que você falou de mim. Aí, eu falei, mas eu nem falei muita coisa. Eu juro, Gabriel. Eu não falei nada, nada. Eu só falei que eu tava gostando de um menino. Ela perguntou onde ele morava. Eu falei que eu não queria que ela julgasse por onde ele morava. Pelo trabalho dele. Por nada, sabe? Que eu queria que ela te conhecesse. E ela começou a surtar. Falar várias coisas. Falar que eu não ia ser ninguém na vida. E ela falava, tipo, de um jeito tão... Se achando superior. Se achando a melhor pessoa do mundo. Ah, é porque eu sou a pessoa que entende. É a pessoa que quer o seu bem. E você tem que me ouvir. Não é desse jeito. Ela é minha mãe, mas não é desse jeito. Ela tem que entender que eu tenho escolhas. Que se eu quero ficar com você, eu quero ficar com você. Eu amo você e eu quero isso pra mim. Eu quero poder escolher. Se for pra dar certo, vai. Se for pra dar errado, vai. E eu tenho que tomar essa decisão. E ele, tipo... Parado, assim, olhando. Ele dirigindo. Aí ele, tipo... Sabe? Concordando com a cabeça. Me ouvindo, mas... Eu não sei explicar qual o sentimento que ele tava sentindo. Mas ele tava meio que assustado com isso. E eu percebi. Eu falei... Eu não quero que você ache que eu vou casar com você. Que eu vou alugar uma casa e a gente vai morar junto. E a gente vai ter uma vida de casado. Não. Eu vou trabalhar. Eu vou ter as minhas coisas. Eu sou capaz, sabe? Eu quero que todo mundo acredite. Que eu sou capaz de conseguir ser um homem. De conseguir namorando ou solteira. De conseguir ser os meus pais. Porque ninguém acredita em mim. Porque ninguém acredita que eu consigo. Que eu consigo ser alguém além do que as pessoas acham que eu tenho que ser. Sabe? Eu quero ser eu mesma. Eu quero poder ser eu mesma. Sem ter medo. Sem ter medo. Continuando. E aí eu comecei a contar tudo pra ela. Falei... Tudo que aconteceu. Ela falou... Amiga... Se você quiser vir pra cá, pode vir. E eu tava dormindo. Minha mãe que me ligou. Falando que a sua mãe ligou pra ela. Contando tudo que aconteceu. E que se você fosse pra lá. Que era pra avisar. Novidade. Sabia que a minha mãe ia fazer isso. Bem a cara dela. Aí eu falei pra ela. Olha... Eu não quero que a minha mãe... Que a minha mãe saiba onde eu tô. Se alguém te perguntar, não fala. Deixa a minha mãe especular. Que eu tô até casada. Mas eu quero ter a minha casa. Eu vou ficar aqui esses dias. Vou falar com o meu pai. Eu não quero pedir ajuda. Mas eu vou ter que pedir. Porque eu não vou ficar na casa das pessoas. Eu vou falar com o meu pai. Se ele deixa eu ficar em algum apartamento dele. E aí... Eu vou me manter sozinha. Mas só por enquanto. Aí ela... Tá bom, amiga. Eu te amo. Eu tô aqui. Tudo que você precisar. Vai lá. Toma um banho. Relaxa. Tô aqui. Aí ele já tinha subido com as minhas coisas. Saí do carro. Subi. A mãe dele, gente... Ela não tocou no assunto. Ninguém tocou no assunto. A irmã dele. Ninguém tocou no assunto. Eles vieram. Me abraçaram. Falaram assim... A gente tá aqui, tá? Tá com fome. Quer comer. Quer tomar um banho. Aí eu falei que eu queria tomar um banho. Porque eu tinha chegado da rua. Tava na casa dele. Aí eu fui pra minha casa. Tomei banho. Tudo isso. Então... Eu estava exausta. E ainda tava preocupada com o meu trabalho. Sobre eu ter faltado... Era muita coisa na minha cabeça. Aí eu falei pra ele. Eu falei assim... É... Eu quero só tomar um banho. Ele... Então vamos. Aí eu subi. Aí ele tipo... Arrumou toda a cama pra mim. Falou. Toma um banho. E eu sempre tomei remédio pra dormir, né? Eu tinha levado meus remédios. Aí eu falei... Será que a sua mãe vai se preocupar se eu dormi? Aí ele... Não. Relaxa. Pode dormir à vontade. Aí eu tomei o remédio. Tomei um banho. Saí do banho. E capotei. Sabe quando você descansa a sua cabeça? Foi isso que aconteceu. Eu dormi. E aí eu acordei no outro dia. Só pra vocês terem noção. Acordei no outro dia. E o meu pai me ligou várias vezes. Aí eu liguei pro meu pai de manhã. Aí eu falei assim... Pai... E o Gabriel ele deitou do meu lado. Mas... Eu tava capotada, gente. Não vi nada. Aí no outro dia de manhã eu falei assim... Eu atendi o meu pai. Na verdade ele tava me ligando. Desde o dia anterior. Aí ele me acordou. Ligando pra mim. O Gabriel já tinha saído pra trabalhar. Já tinha saído. Eu nem sabia o que ele tinha ido fazer. Nem nada. Aí eu falei assim pro meu pai. Pai, eu não quero falar sobre o assunto. Eu te amo. Aí eu falei assim... Pai, eu não quero falar sobre o assunto. Saber como a minha mãe tá no momento. Só quero ficar quieta. Mas eu te amo. Tá bom, pai. Aí ele... Filha, onde que você tá? Eu falei... Eu não vou falar, pai. Se você quer saber se eu tô com o menino ou não. Não tô com ele. Não tô na casa da Luísa também. Eu tô me virando. Porque eu não queria que ele... Pressionasse a Luísa pra Luísa falar o endereço. A Luísa ia acabar falando. Porque os pais dela... Compra ela demais. E os pais dela... Um pouquinho igual o meu. Aí... Eu falei... Não tô em nenhum lugar que você pensa. Ele falou assim... Filha... Se você quiser... O pai pode alugar um lugar pra você. E... Eu pago agora. E depois você começa a pagar. Se você não quiser... Que a gente saiba... Aonde você tá. Eu te mando o valor. Aí eu... Pai, você tem vários apartamentos, né? É... Deixa eu ficar aí um... Ele é óbvio, filha. É óbvio. Pode ficar no melhor. Onde você quiser. Eu não, pai. Eu quero que você tenha... Porque meu pai tinha dois apartamentos perto... Da casa da Luísa. Não era tão perto assim. Era mais perto do meu trabalho do que da casa dela. Aí ele falou... Pode ficar, filha. Eu falei... Eu quero esse. Aí ele... Tá bom, filha. Eu vou deixar avisado lá. Eles vão te dar a chave. É só você chegar lá e entrar. Eu falei... Não fala pra minha mãe onde eu tô. Ele... Ai, filha. Sua mãe tá tão triste. Eu não falo a dela, pai. Não quero ouvir. Não quero. Não quero saber se ela tá bem. Se ela tá triste. Ela não pensou em mim em nenhum momento. Então eu também não quero pensar nela. Né? Porque se não... Eu vou pensar só nela. Se ela vai ficar bem ou se não. E eu tenho um coração bom, né, gente? Então eu preferi não saber dela naquele momento. Ele... Ai, tá bom, minha filha. Fico feliz que eu vou saber que você tá bem. Em um lugar seguro. Aí eu... Pai... Se eu fosse... Eu quase falei que eu tava. Aí você falou... Se eu fosse pra casa do meu namorado... Eu também ia estar segura. Não de várias seguranças, essas coisas. Mas segura de amor. Lá tem muito amor. Muitas pessoas boas. E que a minha mãe, ela precisava conhecer um pouquinho dessas pessoas. Pra ela parar de ser preconceituosa. Pra ela parar de achar que todo mundo quer o meu mal. E que ela é a única pessoa do mundo que quer o meu bem. Porque quem tá me fazendo mal, na real, é ela. Aí o meu pai, eu imagino, filha. O pai tá aqui pro que você precisar. Eu, tá bom, pai, te amo. Aí eu acordei, levantei. Fui falar com a minha cunhada. Fui falar com todo mundo. E fiquei sentada, assim, raciocinando. Perguntei onde o Gabriel tava. Aí falaram que ele tinha saído pra trabalhar. Que ele já ia voltar rapidinho. Que aconteceu imprevisto. Que eu fiquei sentada, tipo, na mesa, assim, raciocinando. Feliz por ter saído de casa. Mas raciocinando tudo. Tudo da minha vida. Aí, falei que eu ia embora. Falei, ai, eu já venho embora hoje. Aí a mãe dele falou assim, ai, você já vai voltar, filha? Eu, não. Eu venho morar sozinha. Ai, que bom. Tomara que case com o Gabriel. Aí eu, também, né? Toma frente, assim. Enfim, vou resumir. O Gabriel voltou, me levou lá. A gente conheceu o apartamento. Eu conversei com ele. Ele falou, dá tempo ao tempo. Espera pra você resolver com a sua mãe. E minha mãe, ela não veio atrás. Ela não veio atrás. Tipo, já faz sete meses, oito meses, isso. E ela não veio atrás. Aí eu comecei uma nova vida. Meu pai me ajudando muito, muito, muito. Mas meu pai não foi no apartamento. Quando eu queria ir ver meu pai, Eu comecei outro trabalho. Comecei a trabalhar em outra empresa, de outra coisa. Não fui fazer a faculdade. Porque eu não estava afim com cabeça. Então, eu comecei a faculdade recentemente agora. O Gabriel, ele disse pra mim que ele não queria ir morar junto. E eu super entendo ele. Ele falou assim, eu quero te dar uma vida melhor. E eu devo tudo a você. E vocês sabem como ele é, né, gente? Ele é um pouquinho chucro na dele. Então, ele não aceita muita coisa. Ele não aceita muita ajuda, sabe? Por mais que eu tenha ido morar sozinha, Eu ainda assim continuei tendo uma condição melhor que a dele. E sempre que eu queria ajudar, Que nem a moto dele quebrou, Eu quis ajudar. Ai, não, 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 não. Tudo que ele precisa, ai, não quero. Então, ele quer chegar à mesma condição que eu pra ir morar junto. E sobre relacionamento, Sabe aquilo que ninguém fala? Tipo, quer namorar comigo? Estamos namorando assumidos? É isso que eu e ele tem. Ninguém sabe. Eu não assumi nenhuma rede social. Ele também não. Então, ninguém sabe. Mas todo mundo sabe. É isso que a gente tem. E a gente vive desse jeito. E pra mim tá ótimo. Calma que eu vou fazer a continuação. Espera aí. Continuando. A minha mãe até hoje não sabe que ele, você acredita? Ele não é muito de tirar foto. Ele é mais fechado na dele. Mas eu confio muito nele. Ele me prova a cada dia que eu posso confiar nele, sabe? Mas ele é bem na dele. Então, eu respeito isso. Enquanto eu sou toda pra frente, Saio, tipo, Posso várias coisas com as minhas amigas, Tomando chá, tomando bebida, essas coisas. Ele não. E a minha mãe, Eu tentei ir atrás dela várias vezes, Desses sete meses. Eu acho que faz sete, Se não faz mais. Meu pai, uma vez, falou assim, Comentou por alto, assim, comigo, Que ele tinha falado onde eu tava morando. Ela nunca veio atrás. Uma vez eu liguei pra ela, E ela provavelmente viu que era eu, Atendeu. Aí eu falei, Mãe? E ela desligou. Quando eu falo pra vocês, Que eu não consegui entender ela, Eu não sei o que ela passou na vida dela, Pra ela ter isso com ela, sabe? De não querer que eu viva. E eu tenho, tipo, Viva assim, Viver minha vida, Minhas escolhas, Quebrar minha cara, E depois ter a minha mãe ali comigo. O meu pai, ele me vê poucas vezes, E eu entendo por causa dela, E tá tudo bem. Mas eu amo ela, Eu queria muito voltar a falar com ela, E ter uma amizade com ela, Que ela conhecesse o Gabriel, Sabe? E... Em relação à família do Gabriel, Eu não tenho nada pra falar deles, Eles me acolhem, Me acolheu e me acolhem todos os dias. Enfim, Falar sobre esse assunto da minha mãe, É muito delicado, Dá um... Nó na garganta? Pois é. Porque na visão dela, Deve ser, Ela escolheu, Esse amor, Em vez da mãe. Eu sei que ela pensa isso, Mas não, não foi. Eu escolhi viver. Ou eu saía daquela casa, E ia viver a minha vida, E tá, Que eu precisei ainda deles, Pedir ajuda pra eles, Até porque eles me criou desse jeito, Eles não deixou eu viver. Entendeu? Se eles tivessem deixado eu viver, Eu seria bem mais independente, Mas eles não deixou. Mas hoje em dia, Eu tenho outra maturidade. E sobre o Gabriel, Ele não aceita muita coisa, né gente? Então eu tento fazer muito por ele, Mas ele é meio... Vive a tua vida que eu vivo a minha, Ele me deixa voar. Ele fala isso pra mim. Eu deixo você bater as asinhas. Eu saio sem ele, É que ele não... Ele não é uma vibe muito mais de sair, sabe? E eu... Fiquei trocada a minha vida toda, Então eu gosto de sair com as minhas amigas. Vou fazer a continuação. Pera aí. Continuando. E aí ele fala que ele me deixa voar, Porque ele não tá numa fase, Ele tá trabalhando muito, E ele vem dormir na minha casa, Final de semana. Eu durmo na casa dele também. A gente vive bem uma vida de namorados mesmo. Eu fico implorando pra ele vir na minha casa, Tipo, sei lá, Numa quarta-feira. Ele fala, Não, você tem que viver a sua vida e eu a minha. Só que ele fala bastante em casar. Ele fala muito. Ele fala, Eu quero casar com você. Então eu sei que ele quer levar uma vida comigo, Mas... Ele diz que ele quer que eu voa primeiro, sabe? Pra não chegar aquela fase no relacionamento, Que você... Ai, não vive nada. Tanto que uma vez ele falou assim pra mim, Tem certeza que tu quer me ter algo sério? Ele nunca me pediu. Gente, ele nunca falou assim, Vitória, Fez uma surpresa pra namorar comigo, Me deu uma aliança. Não. Mas... Ele sempre fala isso, sabe? Tipo, Tem certeza que tu quer meter algo sério? Tu não quer viver tua vida, não? Tu não quer conhecer novas pessoas? Eu, não, Gabriel. Eu quero você e eu tenho certeza do que eu quero. Ele, Ah, então tá bom. Eu morro de ir com isso, Porque eu sinto que ele fica apreensivo com medo da resposta. Mas é isso, gente. Gente, ele continua morando no mesmo lugar, A gente tem padrão de vida diferente, Tá tudo bem. Eu acredito muito no potencial dele, O que eu puder ajudar, eu vou ajudar ele. E tá tudo bem, cada um tem as suas condições. Quando eu sinto que ele não quer Morar junto, casar comigo pelo que eu tenho, E sim porque eu sou, sabe? E isso é muito importante pra mim. Pra mim conseguir enxergar quem eu sou. Ele me liberta, sabe? Tipo, ele deixa eu ser quem eu sou. E eu me dou muito mais valor depois que eu conheci ele. Só fico triste pela minha mãe, Que não foi por causa dele, Foi uma coisa à parte, Que aconteceu na minha vida, Mas uma hora ia acontecer. E é isso. E hoje em dia eu tô com ele, Quem sabe é aquele tá que não assume pra ninguém, Mas tá que ele não é doido. Então, é isso. E é isso. Meu pai, assim, ele faz tudo por mim, Mas na medida do possível, Porque minha mãe também não deve deixar muito. E eu pretendo casar com o Gabriel em breve. Ele tem que me pedir em casamento. E a Luísa, gente, A Luísa tá uma rapariga, Pegando todo mundo, Continuando a mesma vida, Pegando todo mundo escondido dos pais. Coitada. Mas ela continua igual.